Ensine-me a reunir os fragmentos de minha alma, resgatando meu potencial perdido. Eu busco a unidade. Permita-me encontrar o perdão e abraçar uma nova forma de ser, abrindo mão da dor e da raiva contra todos que me feriram. Permita-me curar meu corpo humano, o veículo sagrado, a alma, curando todas as desarmonias encontradas na tigela de cura. Permita-me a coragem necessária para enfrentar inimigos interiores, curando as minhas fraquezas e honrando a guerreira que ali está. Permita-me honrar a promessa sagrada de ser leal à minha busca de totalidade, sem nunca abandonar minhas curas, nem o coração que bate em meu peito.